E aí Agora no encontro de MCs MCCB Chegou Que bom, vamos que bom Tá ligado? Pra que ele fique Tá ligado? Demorou, mas não chegou Patrick, EZ Mas tá aqui Esse aqui é MCCB No encontro de MC, tá ligado? Pra as meninas ali Pra as meninas ali Pra ver é maravilhoso Pra as meninas Baladeira, menina sedução Se envolve comigo e tá tudo tranquilo Vem pro banho de xambão Baladeira Você é a petição Me fez querer embarcar Baladeira Pedindo a sedução Se envolve comigo e tá tudo tranquilo Vem pro banho de xambão Baladeira Você é a petição Me fez querer embarcar Seu prima E aí 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 Você é um problema nozinho, e eu gosto é que isso eu tô na condição Cidade dos mares que corta o cifrão, dentro do suíte é banho de Xandó O que é a baladeira, menina sedução Se envolvendo fica e tá tudo tranquilo, vem pro banho de Xandó Baladeira, você é o que é de sal E fez querer matar o clima da ostentação O bagulho é chapa quente, isso daqui é importante pra qualquer vestido Eu quero agradecer a Sinegrão, presença, Estiba, Zick, Chico de Abel Amel, maravilhosa, D.W. Principalmente a Oezê, deu uma diretriz monta pra minha carreira Pra toda molecada aqui, dos meus anjos gêneros, Lucas e Lucas, Biela Eu tô no fluxo e tô aqui, onde te joga o ser almeão Onde eu passo tá com fogo, e a bandida perde a linha Eu tô no fluxo e tô aqui, onde te joga o ser almeão Onde eu passo tá com fogo, e a bandida perde a linha E tô no coroa, vou na panade Mudar o garoto, vamos pro avante Solta o cabelo e deixa o peito que a noite vai ser alucinante Direto ao oeste, de norte e a sul, a noite reflete o destino E se manter meu ar, nós passa a mil, deixando o fantástico Onde eu passo tá com fogo, e a bandida perde a linha Eu tô no fluxo e tô aqui, onde te joga o ser almeão Onde eu passo tá com fogo, e a bandida perde a linha Então demorou, agora pra nadir Mudar na garupa e vamos pro avante Só tu cabelo e deixa o peito que a noite vai ser alucinante Direto ao oeste, de norte e a sul, a noite reflete o destino E se manter meu ar, nós passa a mil, deixando o fantástico Onde eu passo tá com fogo, e a bandida perde a linha Eu tô no fluxo e tô aqui, onde te joga o ser almeão Onde eu passo tá com fogo, e a bandida perde a linha Sabe do que meu parceiro pulado na rima, na hora Nós é pesadão? Eu treinei com o MCZ aqui, ó Eu mando pesadinha de coração Aí, gente, levanta a mão pro outro aí que valoriza esse momento aqui, ó Rapaziada, fome na capital, isso daqui é encontro de MC Não, nenhum, nenhum evento aqui supera isso, né Olha pra cá, caralho Aqui, gente, aqui ó, reverente a vocês dois Esse é o MCZ, bate palma aí, rapaziada Caga tudo Mais um sonhador que tá em busca aí E se Deus quiser, e ele quer, você vai gostar, falou? Só basta acreditar Vamos continuar aí, meu bom Eu não vou continuar aí